A recuperação econômica em tempos de pandemia é uma preocupação central na edição de 2021 do Fórum Económico Mundial de Davos, que decorre este ano de forma virtual. No primeiro dia do Sertama, presidente do Banco Central Europeu frisou a importância de estabelecer um clima de confiança. O motor de que necessitamos é condições de financiamento favoráveis e garantir que neste mundo de grande incerteza no que diz respeito à pandemia, à vacinação, às restrições de movimento e por aí fora, as condições financeiras representem uma certeza. Os investidores, sejam eles consumidores, empresas ou estados soberanos, devem poder confiar em que há financiamento disponível para o consumo e para o investimento. Há uma semana, uma sondagem da agência Reuters, realizada a um painel de economistas, revelava que a economia da zona euro deverá crescer apenas 0,6% no primeiro trimestre do ano, contra os 1,1% previstos em dezembro.